Eu me chamo Luísa Oliano, eu sou atleta paralímpica de judô e kavaquinista. Minha primeira participação na TVE foi ainda criança, num programa que eu participei, que mostrava como as pessoas com deficiência poderiam superar seus limites, que as pessoas com deficiência podem fazer tudo, só elas quererem, os pais também, o apoio dos pais. O estímulo que Luísa tem na escola segue em casa. Os brinquedos não param no lugar. Ela e o irmão Arthur, de dois anos, transformam a sala da casa num parque. O equipamento da nossa reportagem era novidade. Eu fui campeã mundial em 2013, numa competição que aconteceu em Colorado Springs, nos Estados Unidos. Foi a minha primeira competição internacional e eu tive a felicidade de ser campeã mundial. E eu, em 2016, tive a oportunidade de fazer o revezamento da tocha olímpica no interior da Bahia. O kavaquim entrou na minha vida em 2017. Eu sempre gostei de música, sempre gostei de samba, pagode. Para quem não sabe, é muito difícil uma pessoa com deficiência, alguém que queira ensinar, alguém que tenha a inclusão, faça a inclusão da pessoa com deficiência. E em 2017, então, eu encontrei o meu professor de kavaquim, que está comigo, me acompanhando até hoje, chamado Max Garcia. Tive a oportunidade de tocar com alguns cantores também, como cantor Ferrugem, cantor Belo. Os esportes paraolímpicos e até a música, são muito pouco divulgados, muitas vezes. E essas emissoras, tanto a TVE, outras emissoras, são muito importantes para que isso seja mostrado. Tive a oportunidade de tocar com alguns cantores.